A questão do politicamente correto é uma, digamos assim, uma arma inventada por esses grupos minoritários, revolucionários, marxistas, para calar a boca da maioria. Graças a Deus, o Brasil está sendo curado dessa doença. Qual era a doença do Brasil? A doença do Brasil era maioria silenciosa, ou seja, o Brasil é uma maioria de pessoas com valores cristãos. Nós somos um país com história cristã, mas essa maioria está amordaçada pela arma do politicamente correto. Você não pode dizer o que você pensa porque você está julgando os outros. Não, você não pode julgar os outros. Mas não se trata de julgar os outros, trata-se de se julgar ideias. Você é uma pessoa, você é um cidadão, você é um irmão cristão, ou não, um cidadão que merece todo o meu respeito. Eu respeito profundamente você, mas a sua ideia não presta. Você não é a sua ideia, mas a sua ideia está errada. A gente pode debater. A gente pode dizer, cara, você está completamente errado. Eu respeito você. Ou seja, o politicamente correto cria uma coisa chamada crime de opinião. Entendeu? Então transforma tudo em crime de opinião. Você não pode mais dizer. Então você fica amordaçado. Ora, essa mordaça, ela só serve para a maioria de valores cristãos, tradicionais e conservadores. Os revolucionários podem dizer tudo porque eles inventaram a arma para não amordaçarem a si mesmos. Então você fica dentro daqueles do quadradinho. Se você for olhar por trás de qualquer realidade politicamente correta, você vai encontrar o quê? Uma agenda marxista por trás. Qualquer uma. Qualquer uma. Por quê? Porque o marxismo, ele vive de quê? De colocar uns contra os outros e criar esse ambiente de divisão, de tensão. E atrás de uma pseudo tolerância e respeito, o que acontece na verdade é o amordaçamento daqueles que têm os valores cristãos e tradicionais.